Tá ouvindo agora? Avó, avó, avó. Vem, fala! Ah, agora você tá ouvindo. Agora você tá ouvindo? Eu tô ouvindo, Caio, pelo amor de Deus. Que pressa! Você tá com pressa? Esse Caio tira sua paciência, hein, vô? Ó, avó, ela quer comer um peixinho. Um peixinho? Vamos comprar. Então, que tem um rapaz ali em cima que tá vendendo peixe. E você sabe onde é que ele mora e tudo? Não, eles vêm de Araraquara e vêm de aí, ó. Tá numa van. Ah, ele vende assim? Isso. Na casa dele? Na rua. Ah, na rua? Encostado num lugar, assim? Isso. Então vamos lá comprar. Eu não sei escolher. Hum? Eu não sei escolher peixe. Mas eu sei. Maluca é brabo. Você sabe? Ah... Que que é isso? Eu sou pescador. Você é pescador? Mas e se o peixe tiver estragado? Hã? E se o peixe tiver estragado? A única coisa é que eu quase não sinto o cheiro. Então? Mas só no pegar ele, eu já sei se tá bom ou se é ruim. Ah, é? É. É mesmo? Você pegar na mão, você já... Só eu pegar na mão. É mesmo? Mas você já pescou muito peixe? De marido, rapaz. É? Pelo amor de Deus. Minha vida inteira eu fui pescar. Ah, é? É. Se eu te levar junto, você consegue ver se o peixe tá bom. Opa! É? Mas olha aqui. Deixa eu te explicar melhor também, né? Você precisa saber. A avó, ela quer fazer o peixe na churrasqueira. Eu sei. Você sabe? Sei, vocês já falaram aí outro dia que, ah, pra assar um peixinho aí fica bom. Mas, 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 ah, você sabe que tipo de peixe que pode assar na churrasqueira? Eu sei. Eu conheço isso aí de a parma. Ah, sério? Ah, então eu vou te levar junto comigo. Vamos, vamos, que eu sei. É mesmo? É. Vamos lá falar com a avó. Pera aí, pera lá. Deixa eu pegar dinheiro. Não, pera aí. Vamos conversar com a avó. Pra ela falar. Vocês ficaram bravos comigo depois, né? Eu falei, cara, para de tirar onda com o vovô. Vai lá, avô. Faz a pergunta pra ela. Pergunta pra ela. Você sabia que sabia? Sabia, sabia? Você sabia que sabia? Sabia, sabia? Não. Já via. Sabia? Sabia. Eu também sabia. Ela quer, sim. Ela quer, não quer? Então vamos. Vamos? O perigo está aqui, ó. Fala, avô. O que é? Ah. E, Zé? O que você quer dinheiro na cadeira? Tem 10 conto aí, vô. Ah, deixa isso aí que vai ficar uma realista. Ovo. Ovo. Tem um lugar aqui em cima. Ovo. A avó, ela já me deu dinheiro já. Ah, já? Já. Então vamos. Ovo. Na hora que ela der uma melhorinha, aí você pega ela e leva ela lá. Ela não vai. Eu vou, eu escolho. Pode deixar. Então, vai. Você não vai mais? Hein? Você não vai comigo? Eu vou. Você vai? Vou. Então tá bom. Eu vou.